E ontem o Ministério da Saúde recebeu um novo lote com 936 mil doses da vacina da Pfizer. O carregamento chegou no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Essa é a segunda remessa de imunizantes disponibilizada pela farmacêutica. O consórcio Pfizer-BioNTech fechou acordo de entrega de vacinas com o governo brasileiro, que envolve a aquisição de 100 milhões de doses até setembro e outras 100 milhões entre setembro e dezembro.